Bom dia, senhores. Hoje estamos aqui, olha, vamos caminhar até o Castelo do Mar. E então, era um forte, vou mostrar aqui a placa, era um forte feito pelos portugueses para defender na época da colonização, né? Vamos aqui, tem uma placa do exército, pra cá é proibido entrar, né? Olha aqui, olha. Tá aqui, ruína do quartel velho do Forte do Castelo do Mar, tá vendo? Vamos até lá embaixo, ver se fica ele. É como eu digo, cá pro Santo Agostinho tem muita coisa bonita de se ver, principalmente aqui nas praias. Do aeroporto pra aqui, mais ou menos 45 minutos, com boas posadas, boa refeição, pessoas que lhe recebem muito bem. E é isso. Mas vamos lá. Quando alguém fazer essas caminhadas, sempre traga água, venham de tênis. Tem pessoas que fazem esse trajeto pra vocês. Mas vale sempre a pena, aqui é muito bonito. Vou mostrar a paisagem a vocês, pra onde a gente vai. E vai lá pra baixo. Tá vendo? Vamos por aqui pela trilha. Vai lá. A pared tá baixa, não tá muito bom pra mergulhar. Aqui embaixo, tem uma praia chamada Prainha. Que a gente geralmente, quando vai mergulhar, mergulha nesse paredão aqui, olha. Então a gente desce pra Prainha, Prainha a gente pega pra lá. Tá muito seco. Olha a coroa que não tá ali. Tá parecendo a areia. Tá bem seco. Mas a água não tá boa pra mergulhar, não. Infelizmente. Eu tenho que ter tanta vontade de mergulhar. Mas vamos lá. Vamos até lá. Como sempre. Você vem na trilha. Você entra pela direita, você vai sair pela esquerda. Sempre prestando atenção nisso. Vem aqui, vá com calma. Um canto difícil de ultrapassar, utilize sempre três pontos ou quatro pontos. Bota as duas mãos. Os dois pés no chão. Se arraste. É melhor do que cair. Se eu garanto. E não esquecendo de trazer sempre água, né? Foné. E se porventura você encontrar uma caranguejeira, uma cobra, tenha calma. Eles só estão passando. E você que tá no lugar deles. Não é eles que tão no seu lugar, não. O lugar daqui é deles. Mas vamos lá. Quem faz essa trilha também é um exército. Traz as escolas. Pra fazer o passeio. As vezes tem umas chitas marcando o local. Prestem atenção nas árvores. Entendeu? Mas é muito fácil sair e voltar. É lembrar disso. Se entrou pela direita, a saída vai ser pela esquerda. É fazer o inverso. Tá chegando. O local é muito massa. Tem que ir de caju também. Vamos sair. Não tem como errar. Só ter calma e prestar atenção. A prainha é só descer por ali. Desse caminho aqui. Chega lá na prainha. Eu fui a primeira pessoa a fazer um podcast ali. Foi. Ninguém nunca tinha feito. E foi show. Estamos chegando. Sabe? É todinha daqui, olha. Quando mata ali, fica cristalino. Fica bonito demais. Pra mergulhar, ô. Nota 10. Ali embaixo é o complexo swap. Aqui, olha. É a refinaria. Abreu em Lima. É muito bonito. Se você não conhece, vem a conhecer. Muito bonito mesmo. Essa prainha tá vazia. Essa prainha só se forma quando tá vazia. Vou chegar até ali pra gente ver. É, tá vazia. É uma das noves praias. Tá aqui, olha. É a prainha. Você tem que ir pelos cantinhos. Com cuidado. Pra não escorregar e cair. Ninho de vitimência se transformar num acidente. É uma praia exclusiva. Vejam só. É uma praia exclusiva. Tá vendo? Chama-se a prainha. Aqui tem a trilha. Tá vendo? Você desce pela trilha. Vai por ali que ele tem a trilha. E chega lá embaixo. Lembrando que isso tudo aqui é rocha vulcânica. E esse pedaço aqui tá ligado diretamente com a separação lá da África, né? Quando teve a pangeia. Aqui partiu, ficou pra esse lado. E a África ficou pra lá. É o que mais extremo é esse aqui. Pera que a água tá suja, mano. Tô aqui pra não ergulhar. Mas vamos lá. Vamos chegar ao nosso objetivo. Tá quase. É bonito demais, gente. É muito bonito. Fiz podcast, já fiz filmagem. Olha pra casa. Não tá cuidando disso aqui o Exército. Provavelmente. Tá poudado. A última vez que eu vim aqui que tava tudo sujo, cara. Mas pronto, melhorou. Obrigado. Se não conhece, vem a conhecer. Olha as ruínas. A placa tá aqui, ó. É, senhores. Ruínas do Castelo do Marro. Uhuuu. Se você não conhece, vem a conhecer. É, senhores. É. Marça. 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 Marça.